Eu precisava ficar com você, meu anjo. Eu precisava sentir você. Que história é essa de visita sem avisar? Como assim sem avisar? Sem avisar, mamãe. As visitas aqui precisam ser agendadas. Não é que nem a casa da sogra não, que você entra e sai quando bem entende. Portanto, faça o favor de se retirar, que a minha filha tá cansada e precisa descansar. Eu vou sair em respeito à minha neta. Mas a nossa conversa, Eva, vai continuar. Cinco dias inteiros de febre, quase 40 graus, desde que você teve a capacidade de dizer pra sua própria filha... A única filha que eu tenho se chama Ana. E tá dentro de um quarto, imóvel, muda, por causa dessa pessoa que você ainda acha que tem que defender. Jesus Cristo, como é que você pode falar uma coisa dessas? De onde pode ter vindo tanto veneno, meu Deus? Traiu a própria mãe pelas costas, traiu o segredo da própria irmã e depois da errada ruim sou eu. É isso? O segredo não era da Ana e você sabe muito bem disso, Eva. Foi você que forçou a menina a sustentar a mentira de que Júlia era... Eu não quero saber dessa criança, não fala mais nisso, pronto. Mas essa criança é sua neta, Eva. Ou será que você esquece disso? Não, eu não esqueci ainda, infelizmente. Mas eu vou me esquecer. Porque foi depois que ela nasceu que começou essa sucessão de desgraças. Aliás, desde que aquele moleque resolveu engravidar minha filha. Pois é, todo mundo tem culpa, não é mesmo? Todo mundo é errado sempre, menos você. E eu não sou mesmo. Me diz, mamãe, onde é que foi que eu errei? Onde é que foi que eu errei até agora? Fala, se tudo que eu fiz foi pelo bem da minha filha. Ah, tá bom, tá bom. Talvez ter deixado a Júlia nascer tenha sido realmente um erro. Cala essa boca suja, Eva! Cala a boca! Você não tinha o direito de fazer isso. Você não tinha o direito de fazer isso, Doni Ná. Você vai se arrepender. Pode crer. Você vai se arrepender. Posso ajudar a senhora? Tá tudo bem? Me arruma um pouco de água com açúcar, por favor. Sim, claro. Por aqui, vem aqui comigo, por favor. Fica calma. Tem um pouco de água com açúcar pra essa senhora, por favor? Dona Ná. Tudo bem, Dona Ná? A senhora tá se sentindo mal? Eu tô muito nervosa. Doutor, será que o senhor não tem um tempinho? Desculpe, Dona Lúcio, envolver o senhor nesse tipo de problema. Mas é que eu acabei de ter uma briga muito feia com a Eva. Por favor, Dona Ná. A senhora beba mais um pouco de água, eu não tenho pressa nenhuma, está bem? A verdade, Doutor Lúcio, é que a Eva está tentando impedir todo mundo de ver a Ana. A fixação dela na filha ultrapassa todos os limites. Enquanto a isso, infelizmente, eu não tenho como discordar da senhora. Se nós não fizermos alguma coisa, se não tomarmos uma providência, ela vai isolar a Ana completamente e isso eu não vou aceitar. A Ana precisa do carinho da irmã, do Rodrigo, da Júlia. Desculpe, doutor, mas o senhor não tem um meio de intervir de alguma forma? Eu prometo que vou tentar, Dona Ná. Ocorre que não tem sido fácil lidar com o temperamento de sua filha. Eu confesso que achei que estivesse no caminho certo, mas ontem eu fui surpreendido com a ideia de... Enfim, ela me disse que pensou em transferir a Ana para um outro hospital. O que o senhor está me dizendo? Mas por quê? Por causa do procedimento das enfermeiras, que eu garanto, estão todos corretos. Chegou a mencionar a ideia de trazer um outro colega para examinar a Ana. Mas que tupete da Eva!